Essa eu não lembro. Essa é a segunda vez, né? Segunda vez essa. Eu não lembro dessa, não vi ainda. Quem é a artista? A figurante é aquela que tá no banheiro? É? Aquela que tá no banheiro é que faz parte da equipe, é isso? Ah, são duas, são gêmeas? Quem é, de amarelinho? Ah, não, a atriz, a atriz é que tem... Ah, são as duas atrizes, são gêmeas, certo. Entendi, as duas atrizes são gêmeas. É, boa, bem bolada, hein? Bem? Bem bolada. Puxa, mas que truque bem feito, não? Que truque bem feito. Nem eu sei como é que foi feito isso. Tá bem a gêmea? Tchau. Ah, tá bem a gêmea? Ué? Você viu, amor? Você apareceu. Você não aparece por quê? Tá arrepiado. Não é possível. É bem bolada. Não sei como é que foi feito isso. Ó, põe a mão na parede aqui, ó. Ó, a mão é muito forte. Bem, o truque é muito bem feito. Muito bem feito. Eu não tô com a risa, não sei. Não vou usar esse batom. Não gostei da cor. Não sei. Você acha gêmea? Você não chegou aqui? É muito boa. É bem bolada. A outra não... Pai, posso dar uma pergunta? A outra não aparece no espelho, não? Chegou essa entrada, você no espelho? A outra não aparece, né? Ah, ela não aparece. Como é que você aparece no espelho? Ela não consegue aparecer no espelho. É uma chumada. Como é que ela parece? Essa também é gêmea, né? É gêmea. Gente, o que é isso? Que loucura. Põe a mão, ó. Olha. Estranha, né? É uma das mais bem boladas dessa aí. Muito bem feita. Muito bem feita, Natália. Muito bem. Ela parece estranha. Essa também é gêmea. São duas gêmeas. O que é que eu tô falando pra ela é que eu não apareço no espelho, ó? Olha, já vem. Cadê o espelho? Tchau. A senhora não morreu ou não? Eu não prestei atenção. Não parece que a senhora morreu? Eu não vou usar esse batom. Não? Você acha feio esse batom? Eu não vou usar. Não quero. Não gostei. Não, não. Não, não. Vou ao banheiro. Já volto. Você vai entrar outra gêmea. Ah, vai revelar, hein? Vai revelar. Vai revelar. Uma das melhores, não? Já aconteceu isso com os sete? Não, mas eu só tô te vendo. Uhum. Com certeza. Não é uma hora, né? Não. Não espero. Não tô te vendo. Não. Que bom, outra vez. Deve ter dado um trabalho isso, hein? Mostra lá, é que tu tem espelho. Não. Você consegue se ver também? Uhum. Tá com o senhor de pé? No espelho? Não. Nossa, será que sou eu? Arruma uma coisa comigo? Por que que você não aparece no espelho? Não sei. Ai, elas criam o que é fantasma. É uma coisa... É uma coisa do outro mundo. O que que é isso? É muito bem bolada. É uma das melhores. Em matéria de criatividade, é. Você fez isso. Queria saber como é que você faz isso. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá vendo? É muito estranho. É muito estranho. Tchau. 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 Ela voltou, né? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não gosto desse botão. Você não gosta? Sim, não. O que que eu acho? Você acha legal? Por favor. Você não acha que combina comigo? Ai, gente. Tá legal. Ai, eu quero usar. Eu vou ao banheiro. Tchau. Eu tô pra Labour. Eu sou Deus. Eu sou Deus... Eu sou... Eu sou eu, eu sou... Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Legenda Adriana Zanotto